Outra fuga que deu errado aconteceu na cidade de Malacacheta, no Vale do Mucuri. Um homem que, segundo o boletim de ocorrência, bancava de valentão e andava armado, ao dar de cara com os policiais militares, picou a mula literalmente. O suspeito montou num cavalo e tentou sumir das vistas dos militares. Mas a PM o perseguiu e o prendeu com um revólver calibre .38 sem o devido registro, o qual estava condicionado à cela do cavalo. Com um fugitivo, um canivete e um facão também foram apreendidos.